Quando o Adagio abraça lentamente um som Há um movimento em si e o pensamento chora Sei que um piano mais pianíssimo que um tom Me leva ao pé de ti E acontece a magia Vá-se embora a saudade e a nostalgia Então o alegro apaixonado e rompe em si Num andamento vai e o pensamento voa Sei que um piano me conta coisas que há em ti Talvez o amor também E acontece Fantasia Nas ideias mais quentes da poesia E a área de dança Sonata baila a música Como se foras tu E o pensamento é claro Sei de um piano Pintando os toros da música Me faz dizer-te a palavra Amor Amor Amor